Fala família J-Tecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo irei estar mostrando como está desativando a opção de comentários de pessoas desconhecidas lá no seu Kawai É uma configuração bem simples de você estar realizando Então espero que vocês gostem, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para dar contribuindo com a família J-Tecfone Bom pessoal, vocês vão vir até o Kawai Logo em seguida vão vir até o perfil de vocês E apertar nessa segunda opção que tem aqui em cima da esquerda para a direita Que vai ser as suas configurações Após isso aperta em configuração de privacidade Aonde aqui embaixo, na quinta opção, irá ter desativar comentários de desconhecido Se esta opção estiver ativa, apenas as pessoas que você segue poderá deixar e ver comentários nas suas publicações Ativa aqui do lado E a partir desse momento, somente as pessoas que você segue não estar podendo comentar os seus vídeos É muito legal para você que não quer estar recebendo aqueles comentários chatos E também não quer estar deixando a sua conta privada Então, realiza essa configuração aí No mais era só isso pessoal Espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima E até a próxima